Quem é de Deus, batendo palmas, quem é de Deus, tenho certeza, Ele agirá, Deus é presença, viva aqui neste lugar. Quando eu viajo, eu penso em você aqui no Rede Vida Evangeliza, penso também no Youtube Padre Manzotti, em apresentar essas coisas. É a casa onde viveu Nossa Senhora com seus pais, eu só para explicar aquela imagem lá da destruição, é da piscina de Siloé, que ela foi destruída por Saladino. Mas gente, domingo é dia dos avós, é claro que eles estão em pandemia, estão isolados, mas por favor, isso não pode significar deixar de rezar por eles, de fazer uma ligação, uma videoconferência, mas não é só isso, é de respeitá-los, é ouvi-los, é amá-los, na sua fragilidade, nas suas limitações. Porque acredite que caros netos que se acham a bola da vez, tudo que temos hoje, é fruto de quem muito trabalhou por nós. Amem mais. A adoração ao Santíssimo e também muita gente postando a foto, se preparando para a live do Dia dos Pais. E ó, não se esqueça, poste a foto do seu pai, do seu avô, utilizando a hashtag Live Dia dos Pais. Será dia 7 de agosto, no youtube.com.br Olha aí gente, é verdade, Live Dia dos Pais, as fotos estão chegando. Mas deixa eu interromper, interrompendo, que é o seguinte, eu queria histórias inspiradoras de pais, manda para mim vai, por favor, histórias inspiradoras de um pai, do seu, de alguém, que eu quero contar gente. Pode ser assim? Live? Hashtag Live Dia dos Pais, poste na sua rede social e padre, vai ter novidade? Vai ter novidade gente, tem a adoração do Santíssimo, tem flashback, tem um flashbackzinho ali ó, porque ó, não, para para pensar gente. Quem não gosta de um momento de dançar? Qual pai que não tem? Do B. Dias. Chega, 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 manda lá, manda lá, manda lá. Manzotinho, você sabia que amanhã tem adoração, então as pessoas, as intenções também vão ser levadas. Como é que a pessoa acompanha amanhã às 19 horas? Vai lá youtube.com.br, Manzotti acompanha ao vivo, vai ser muito bom, muito bom. É assim mesmo? Veja aí. Isso mesmo, às 19 horas, aliás, já se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder. Às 19 horas é a segunda semana de sete semanas de libertação. E eu quero que as pessoas interajam, porque todas as intenções vão chegando para mim. Opa, Adriano, é o seguinte, porque eu estou escutando tanta gente falando assim, que está preocupada com o futuro, eu também estou meio acelerado, sabe? A gente já está há tanto tempo nessa pandemia aí, e eu estou acelerado, eu não consigo mais me concentrar direito, porque eu sou pessoa no futuro. O senhor falou até de frase de caminhão, e eu vi uma frase que dizia assim, aquele que não busca o futuro que Deus quer, vai ter que acertar o futuro que vier. Opa, gostei, rapaz. Mas é difícil pensar em futuro, o senhor não fica preocupado, não? Não, Manzotti, tanto que eu quero dizer, eu vou provocando, não sei se vocês percebem o meu estilo. Claro que esse programa não dá para eu aprofundar, eu não posso aprofundar os temas, não é a proposta. E isso eu vou aprofundando, e vai chegando no Santíssimo. A pessoa, ela vai tendo, você não precisa explicar tudo, você provoca. Você dá um gatilho para a pessoa acordar, e o resto é Jesus. Mas eu trouxe um presente. Para mim um presente? Eu trouxe um presente. Para todos. Olha que bonito. Eu trouxe um presente, ajuda aqui, Bete, que eu não, ou Fernanda, pode ser Bete? Vem cá. É o seguinte, esse presente eu trouxe para todos os que estão em casa. É um presente que eu trouxe todos para vocês que estão aqui. E para você, Manzotinha. Tá. Esse presente que eu trouxe para você, é um presente que eu quero que você use amanhã cedo. O primeiro presente é para amanhã cedo. Só amanhã? Só amanhã. Só amanhã. Só amanhã. Vamos ver o que é, então. Você dá um presente hoje, só pode ser amanhã. Ah, tem que tirar. Isso, Fernanda. Ajuda a igreja aqui, Fernanda, vai. É esse o primeiro, é o presente para amanhã. Vai. Leia. Você ganhou um novo dia. Agradeça. Amanhã. Quando você abrir os olhos, você vai lembrar dessa frase. Você ganhou um novo dia. Agradeça. E eu vou colocar isso aqui no Santíssimo. Não me leva, porta, retrata embora. O segundo presente. É para hoje. É para hoje. É para agora. Eita. Solta. Ué. Ué. É um espelho. Um espelho. Ué. Dá um zoom aqui. Sabe por quê? É para você se dar conta que você é um presente de Deus. Porque Deus te deu a vida. Você está vivo. Deus é um presente. Deus é um presente. E quando você olhar, não fica atrás das imperfeições. Olhe e veja como Deus foi maravilhoso em te fazer. Quando você olhar no espelho, veja como Deus foi fantástico em te fazer. A sua imagem e semelhança. Não olhe no espelho procurando os defeitos. Olhe no espelho procurando se você é hoje a imagem de Jesus. Dois presentes então. Amanhã cedo. Amanhã cedo. Você acordou. Você acordou da cama. Você vai lembrar disso aqui. Deus falando para você. Você ganhou um novo dia. Agradeça. Porque tudo está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Ele vai te ajudar. Está na mão de Deus. Você jamais faltará. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Eu vou me entregar. Diga sim. Está na mão de Deus para terminar. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Gente. Não sei se você está gostando de toda o Red Vida Evangelista. Toda quarta, né? Eu me divirto. A gente prepara com muito carinho. Você pode acreditar. A gente troca ideia. Conversa. E tudo isso pensando em você. Pensando que como é bom a gente ter fé. Eu dizia esses dias a seguinte frase. Se uma pessoa não tem fé, que triste. Se você não tem fé, lamento meus pêsames. Porque eu sou tão feliz por ter fé em Jesus. O que vai estar aqui depois. Por isso, diga comigo. Senhor, dai-nos a graça de viver o presente. Senhor, dai-nos a graça de viver o presente. Então vamos para o intervalo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Deus. Por tudo que o Senhor me deu. Diga de novo. Obrigado, Deus. Vai, Madeira. Bota aqui. Tô ali, rapaz. Obrigado, Deus. Vai, meu filho. Bate os pratos. A frigideira. Luta por Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus.